Ele foi morto no dia 26 de outubro do ano passado. Era uma segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã. Um carro branco aparece parado na esquina. As imagens foram gravadas pelo circuito de segurança da empresa da vítima. Minutos depois, o veículo sedã passa pelo carro do atirador, que imediatamente é seguido. Com o carro em movimento, o motorista do Fox se aproxima e já segue atirando contra o Corolla. O empresário cai no chão ferido. Armado, ainda tenta se defender e efetua cinco disparos, mas nenhum acerta o atirador. Rildo chegou a ser socorrido, mas morreu depois de ser atingido por quatro tiros. Rildo tinha 42 anos, era casado, pai de dois filhos e dono desta empresa de esquadrias, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o assassino é Fernando da Rocha Nascimento, de 39 anos, dono de uma empresa de segurança. Ele foi preso um dia após o crime, mas foi solto cerca de 20 dias depois. Por este outro ângulo, dá para ver que o atirador é experiente. Segura a arma com as duas mãos e dispara, pelo menos, 11 tiros de uma pistola 380 contra o carro do empresário. A mulher do acusado, Lousângela Borges, disse para a polícia que tinha um caso com Rildo Brasão há cerca de um mês. E que, ao descobrir a traição, o marido decidiu se vingar do empresário. Quase um ano depois, de volta ao local do crime, onde eu estou é exatamente onde o empresário caiu já baleado. E aqui restaram marcas do assassinato. Duas pegaram de raspão aqui na grade e mais três marcas de tiro estavam onde foi colocada depois essa cerâmica branca na fachada da empresa. A família da vítima alega que o empresário comprou a arma depois de ter sido assaltado por pelo menos quatro vezes. Inclusive, a família chegou a pensar que o crime teria algum tipo de ligação com uma tentativa de assalto que ocorreu na casa da própria vítima. Faz um ano, nós não esquecemos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que, nesse mesmo lugar, nós viemos aqui presenciar um assassinato tão cruel. Com cartazes nas mãos, o desabafo de familiares, amigos e funcionários da vítima. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Mais que isso, a família Brasão pede uma resposta às autoridades e questiona onde está o assassino do empresário Rio do José Brasão. Infelizmente, o assassino continua solto. Ele teve o privilégio de passar o Natal em casa, o qual os filhos do Rio de nós não tivemos o privilégio de passar com ele. Como uma pessoa de bons antecedentes, pode pegar uma arma quase que de guerra e dar 14 tiros nas costas do indivíduo. Gabriela, uma das filhas do empresário morto, não conteve as lágrimas durante o protesto feito para pedir justiça. Mas, diante da dor de ver o pai assassinado, preferiu ficar em silêncio.